Olha lá, tá gravando, hein? Mostra aí, fala da cobra pra gente. Então, essa cobra aqui, ó, acabou de me morder, ó. Essa cobra aqui, ela é, o pessoal chama ela de jararaquinha por causa das cores dela, né? São as cores jararacas, só que tá distribuído em outra forma. E o nome dela é Xenodon neovid. Belo nome, viu? Muito prazer, dona Xenodon neovid. A amigrinha dela é vermelhinha. Olha a mordida que ela deu, ela só encostou. Olha só, ela só encostou e ela saiu sangue, ó. Só que ela não tem, ela não tem a presa, a inoculadora de veneno. É, mas só pode, pode pôr um pouquinho longe de mim, tá? Ela não, ela é muito bonitinha. Ela tava apontando pra um lado meio... Mas não tem perigo, então, é só ela morde e... Não, não tem ver nada. O que que vocês estão achando da cobra? Uma gracinha, linda, linda. Vamos ver o que é Laís, ó. Laís? Cuidado. Olha, papai. Olha, que lindinha dele vermelha, Laís. Olha, olha. Não tem perigo mesmo. Tá lindinha. Aqui, Laís, ó. Gostou? Olha. Não põe perto dela não, que não vai picar ela. Não, não consegue soltar. Tá presa. Você viu? Ela é bonita. Papai vai soltar agora. Vou pôr ela no chão aqui, ó. Se você quiser filmar. Tá filmando, tô mostrando. Tá filmando? Tá filmando. Olha, vai, menina. Percebe como ela é rápida, quer ver? Se ela quiser, né? Olha só. Ela é rapidíssima. Já foi. Já sumiu, já. Você viu? Muito rápido. Qual é o mesmo seu nome? Vanderlei. Ô, Vanderlei. Obrigado. Eu sou monitor ambiental aqui, eu levo o pessoal pras trilhas. Eu disse que se quiser fazer uma trilha, é comigo mesmo. Aqui o nome, então, é... O local aqui tem o nome oficial. Esse lugar que nós estamos aqui é o Olho d'água. É o Olho d'água. Isso. É um lugar onde tem reservatório, que as nascentes ficam nessa montanha aqui de fundo e elas nascem... Algumas das nascentes são canalizadas pra esse ponto aqui, tá? Uma das. Olha o quanto sangue na mão. A mordida da cobra. Meu, você nem sente, meu. Parece uma gilete fazendo assim, ó. Não vê. Você não sente. Agora, você tem certeza que não era venenosa? Não, não é. Eu conheço. Pode ficar tranquilo. Se estiver enganado, então, foi um prazer te conhecer. Foi legal. A gente se encontra lá no paraíso. Daqui a alguns anos. Não vai ter perigo, não. Essa aí já é freguesa daqui. Tchau. Tchau, tchau.